Oi gente, tudo bem com vocês? Eu quero falar primeiramente muito obrigada por todas as pessoas que já estão inscritas no meu canal e por favor se você ainda não está inscrito, por favor se inscreva, eu vou estar muito feliz e você vai ver muitos mais vídeos que eu vou fazer em breve. O vídeo de hoje vai estar sobre algumas palavras mais longas aqui na Alemanha ou na língua alemã. Eu usei por isso o Duden que está no dicionário que está dando-me algumas palavras eu vou ter o link aqui na descrição. Se você talvez sabe aqui na Alemanha temos algumas palavras muito muito longa e também está um pouquinho complicado e para entender e também quando você vai ler a a palavra vai estar para você muito estranho ou difícil para entender o que está escrito. isso é porque vocês estão usando aqui os nomes você pode combinar duas nomes você pode combinar duas nomes aqui e fazer uma palavra. Por exemplo, quando você quer falar suco de laranja você vai usar em alemão que não significa Orangensaft porque laranja significa Orangensaft. Então você vai usar essas duas palavras e você vai usar para uma palavra que está Orangensaft então. E isso vai acontecer com várias nomes você não vai usar e combinar duas palavras você pode fazer mais. Então por isso temos essas palavras muito muito longas. Então eu tenho algumas aqui vou começar com o quinto lugar que tem essa palavra ou essas palavras na verdade tem quatro palavras com 32 letras. Então o primeiro está Veranstaltungsinformationsdienst que significa serviço de informação de eventos. Claro que não está agora está agora essa outra tradução que eu encontrei na internet porque eu penso que para a palavra não tem essa tradução direito. Então outra palavra que tem 32 letras está Straßenfachers que significa regulamento de licenciamento de tráfego terrestre não sei se eu pronunciei este correto mas sim tem 32 letras em uma palavra também tem também tem Finansmarkstabilizierungsgesetz que significa lei de estabilidade do mercado financeiro. Eu tenho uma lista aqui no meu laptop então quando estou olhando para aqui espero que não está confusando. Sim e tem mais uma palavra aqui que está Finansdienstleistungsunternehm que significa empresa de serviço financeiro. Todas estas palavras tem 32 letras gente mas tem ainda mais um no lugar número 3 tem uma palavra que 33 letras que está Bundesausbildungsförderungsgesetz. Nossa está ainda bem difícil para mim que está minha língua materna está alemã está tão difícil para mim. Essa significa lei federal de assistência ao ensino. E sim quando você está lendo estes palavras também eu tenho que pensar o que significa porque tem tantas palavras só em uma palavra. Tem mais um com 33 letras está Arbeits und Fazitionsgesetz que significa lei de seguros de acidente de trabalho dos trabalhadores. tudo em uma palavra. Tudo em uma palavra. E o segundo lugar tem uma palavra com 36 letras. Está Kraftfahrzeug Haftpflichtversicherung. Está longe e tem muitas letras que significa seguro de responsabilidade de responsabilidade sobre veículos motorizados. Tudo em uma palavra. E a palavra mais longa que eu encontrei tem 44 letras. Está Aufmerksamkeitsdeficit hyperactivitetsstörung e significa distúrbio de deficiit de atenção e hiperatividade. Nossa gente, estes palavras estão tão longe e posso entender que está tão complicado também para uma pessoa que está aprendendo por exemplo o alemão para entender as palavras e tem sim também quando está mais fácil quando não está uma palavra tão longe mas quando está uma palavra que está de três palavras com está três palavras combinado para uma palavra já posso entender muito que está tão confuso e muito difícil para entender. sim eu sei que é um pouco difícil mas eu espero que você goste deste vídeo e se você ainda conhece algumas outras palavras que estão muito difíceis para vocês ou que você sabe que talvez existe palavras mais longas por favor escrito aqui nos comentários dá um like se você gosta de ler este vídeo e até a próxima tchau! tchau